O prefeito Marquinhos Tradi apresentou um projeto de reforma do Teatro Municipal do Passo. Vamos assistir. O Teatro José Otávio Guizo, do Passo Municipal na Avenida Afonso Pena, foi construído em Campo Grande, na administração de Antônio Mendes Canale, inaugurado pelo prefeito Livi Dias. O espaço, que conta com mais de 40 anos de existência, está desativado desde 2010, mas agora ele vai voltar à TIPA. Campo Grande é a única capital do país que não tem um teatro municipal. E nós tínhamos esse teatro há mais de 28 anos fechado. O espaço são quase 200 pessoas. Então, foi prioridade nossa devolver a Campo Grande o seu teatro municipal. Hoje, já autorizado, nós vamos iniciar o trabalho de licitação para, num prazo não superior a 12 meses, devolver a Campo Grande o seu teatro municipal. Construído na década de 70, o espaço ainda elevava a categoria de anfiteatro e foi elevado a teatro com a reforma realizada em 1990. Quando passou a se chamar Teatro José Otávio Guizo, em homenagem ao advogado e escritor que realizou extensa pesquisa sobre a atriz Glauci Rocha. Mesmo com as obras, o teatro permaneceu fechado para a cultura e era utilizado, eventualmente, para as sessões da Câmara de Vereadores. O retorno do Paço Municipal será de grande valia para o setor cultural. É uma demanda que já há 28 anos vem fazendo a Prefeitura. Foi reformado, mas não foi aberto. E agora, definitivamente, a gente entrega para a sociedade um espaço amplo, um espaço que atende à necessidade. E central, de fácil acesso, de fácil acessibilidade, para que as pessoas realmente possam participar e fazer grandes apresentações. Também foi lançado o projeto Arte no Meu Bairro, palco itinerante, que conta com um investimento no valor de 500 mil reais. Serão 24 bairros atendidos nessa primeira fase do projeto. Ao todo, 72 shows, com atrações no local e a nível estadual. Os técnicos vão aos bairros, vão selecionar, vão colocar as duplas e nós vamos fazer tipo um sarau. As pessoas vão se apresentar ou com dom vocal, ou com dom de saúde física, ou com dom de pintura, ou do artesanato. É arte de verdade. Se você gosta de assistir o programa Festas e Eventos TV, não perca os nossos vídeos nas redes sociais. Festas e Eventos Festas e Eventos Festas e Eventos Festas e Eventos Festas e Eventos